Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Em nome de R.M. é Produções, vamos promoções, Alô Márcio Pires, vamos de sucesso! Desbloqueei seu número pra te avisar Não se importe com o que vai encontrar Quero que você saiba que hoje tudo acaba Entre nós dois não existe mais nada Vou levando tudo que plantamos juntos Eu vou embora pra qualquer lugar do mundo Traição comigo não tem vez Percebeu a cachorrada que me fez O que era seu já virou cinzas Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriado Mas a partir de agora vai dormir no chão Pegue sua vida eu vou seguindo a minha Não tenho vocação pra namorar uma engalinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem mais chora é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima, eu virei o jogo Pensou que eu era beijo, agora vai sofrer Quem mandou brincar com fogo? Alô, dedo fixe, bota no alto que é sucesso, hein? É repertório no outro Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações O que era seu já virou cinzas Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriado Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida eu vou seguindo a minha Não tenho vocação pra namorar uma engalinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem mais chora é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima, eu virei o jogo Pensou que eu era beijo, agora vai sofrer Quem mandou brincar com fogo?